E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer aqui, mano, o teste das interesseiras. Isso mesmo, rapaziada. Hoje eu separei uma coisinha aqui pra gente fazer um teste de se existe mulher interesseira ou não com duas motos minhas, que no caso é a CB1000 e a nossa fanzera, que vai ser sorteada lá no meu Instagram, que é essa fã aqui. A moto é bonita, porém, né mano, estamos falando de uma moto de baixa cilindrada. E hoje em dia, muita mulher escolhe o cara pela moto ou pelo carro que tem. E a minha intenção é passear pelo lago que tem aqui na minha cidade com a fã e com a CB1000 e tentar abordar alguma menina pra gente descobrir se ela toparia andar naquela fanzinha ali, sim ou não. Ou se ela toparia andar aqui na CB1000. Vamos sair daqui pra gente fazer esse teste. Já vou pedir a ajuda de vocês se inscrevendo aqui no canal pra gente trazer mais vídeos igual esse e também deixando o like, que ajuda a gente demais a tá divulgando os nossos vídeos. Bom, sem mais delongas, vamos pegar as motos aqui, vamos sair daqui de casa e vamos começar esse teste das interesseiras. Vamos ver se existe mulher interesseira, sim ou não. Bora lá! Bom, gente, vamos iniciar nossas buscas aqui, né? Vamos dar uma volta aqui no lago. Vamos ver se a gente encontra alguma menina pra gente chegar e tentar sair com ela, né mano? De fanzeira. Não sei, mano, como que vai ser. Não sei se a gente encontra, mas vamos tentar, né? Vamos tentar. Tentando, ó, tô vendo duas meninas lá na frente. Duas meninas lá na frente, mano. Será que eu chego nas duas, né? Se não tivesse de R8, né? Não sei, mano. Não sei. Mas é pronta, hein? Será que chega nas duas ali? Vamos fazer o teste. Vamos ver? Ou não? Nossa. Especie de R8. Acho que eu ia passar nas duas, hein, mano? Acho que eu não... Vamos continuar andando aqui. Vamos continuar andando. Será, mano? Ah, aqui não dá, né? Aqui não rola. Tô vendo ali um... Cabelo moreno ali, caminhando. Chegar aqui. Vamos chegar aqui. Vamos ver? Vamos fazer o teste. Vamos fazer o teste. O teste aqui. Oi, moço. Oi. Tudo bom? Viu? Como que você chama? Prazer. Eu chamo o Mike. Eu mudei aqui pra cidade aqui agora. E eu tô meio perdido aqui ainda, sabe? E eu tô tentando, sei lá, conhecer alguma coisa pra fazer aqui. E eu vi você passeando. Eu pensei que, de repente, sei lá, você poderia me ajudar, sabe? Posso sim, o que você precisa. Então, eu tava querendo achar um lugar pra me tomar um sorvete, assim, um sorvete gostoso, assim, sabe? De chocolate ou de morango. Sei sim. Olha, tem bastante lugar aqui perto. É? Viu? Desculpa a pergunta inconveniente, assim, você é solteira? Eu sou. Você é solteira? Ah, que bacana, porque eu também sou solteira, sabe? E eu pensei, assim, que, de repente, como você é solteira, você poderia até me mostrar, né? De repente, ir comigo. Se você quiser, eu tô com um capacete sobrando aqui. A gente vai junto. Ah, mas eu acho melhor não. Ah, mas por quê? A gente nem se conhece, andar, assim, na moto de estranho... Mas por quê? Mas por conta da moto? Não, não é nem por causa da moto, não. Mas é porque a gente não se conhece. É melhor se conhecer primeiro, pegar uma confiança. Ah, é? Poxa, mas... É melhor. Quer capacitar seu número pra mim? Pode ser, daí a gente vai conversar. Pode ser? Pode. Então tá. Coloca aqui o seu número aqui, ó. Aê. Obrigado. Mas, viu, vamos comigo, sei lá, a gente... A gente vai conversando e aí eu vejo, tá bom? Sério mesmo? Não rola? Ah, não, hoje não. Melhor. Mas, ah, você tem certeza que não é só por causa da moto? Jamais, é porque a gente não se conhece, né? Você é bem simpática, viu? Gostei de você. Ah, obrigada, você também é. E... Você mora aqui perto? Moro, moro sim. Você não quer uma carona? Não, imagina. Se não fosse um estranho, eu até iria. Mas a gente não se conhece, eu acho que... Ó, beleza, então, Rádio. Tá, tá? Então tá. Tá bom? A gente se fala, então. Eu vou te mandar uma mensagem, hein? Pode ser, já, daí a gente vai se conhecer. Beleza. Tá. Se cuida, hein? Tchau, tchau. Ah, rapaziada. Que simpaticazinha, né? Mas e aí? O que vocês têm a dizer? Vocês acham que... Ela passou o número do telefone certo, mano? Será? Ah, eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou... Eu vou lá buscar a CB1000 e vou tentar chegar a tempo ali pra ver como ela fala comigo. Não sei, mano. Vou fazer esse teste. Vamos correr lá. Vamos correr contra o tempo. Buscar a CBzona, a lanterna verde e vamos chegar lá. Tomara que dê certo, né, mano? Pelo que eu vi, ela foi bem humilde, mas ela não quis subir na garupa, né, mano? Então, eu não sei. Aí, rapaziada. Será que vai dar tempo de encontrar com ela? Vamos logo receber a CB1000. Não sei se vai dar tempo, mano. Tentar, né? Vamos ver se dá tempo. Cadê? Nossa, eu tô vendo ela. Tá lá na frente, mano. Acho que vai dar tempo, hein? Eu acho que vai dar tempo. É ela mesmo, ó. Voltei de novo. Voltei. Não desiste mesmo. Ah, eu voltei porque, sei lá, falei, meu, ela vai andando, embora. Eu quero te dar uma carona. Eu moro aqui perto. Não tem importância. Você curte moto? Meu, eu gosto. Então vamos comigo, né? Você dá uma volta? A questão não é nem sua moto. Ela é linda. Adoraria dar uma volta, mas a gente não se conhece porque eu pegaria muito mal. É esse número que você me passou é seu mesmo? Sim, é mesmo. Certeza? Depois eu posso conferir. Pode, pode chamar. A gente vai conversar. Mas você não vai mesmo? Melhor não. Tem certeza? Tenho. Poxa. Eu pegaria muito mal, né? Nem pela sua moto. É? É, mas é porque pegaria mal mesmo. Não, mas ninguém se importa, sabe? Tipo, se você vai ou não, sabe? Você é uma pessoa legal, tipo... Não, mas é comigo mesmo. É? É. Poxa, louco. Aí eu fico chateado. Gostei tanto de conhecer. Imagina. Também gostei de você, mas... É porque ficaria estranho mesmo. Sério? Uhum. Pai, então beleza, né? Você tem meu WhatsApp, me chama. Eu vou te mandar uma mensagem, então. Pode ser. Mas você não quer uma carona mesmo? Nem que for até na sua casa? Imagina, aqui perto. Você vai até na sua casa? Não, imagina. Ah, é? Bom, beleza, então. Tá bom? Beleza. Me chama que a gente vai conversar. Eu te chamo, então. A gente marca alguma coisa, que é melhor, tá bom? Beleza. Tchau. Tchau. Poxa, gente. Nem de CB1000 rolou, hein, mano? Ô, louco. Fiquei só com o WhatsApp dela mesmo. Caramba, nem de CB1000 rolou o esquema, hein, mano? A mina é... Sei lá, mano. Se dá pra chamar de humilde, de cabreira, né? Que tá meio com medo. Sei que... Depois eu vou tentar mandar um WhatsApp pra ela. Vamos ver se ela... Se esse WhatsApp é dela mesmo. Se vai dar pra falar com ela, né? Agora eu vou fazer o seguinte, mano. Vou buscar a fanzeira de novo e vou dar mais uma volta, né? Enquanto isso, vocês já vão deixando um like nesse vídeo aí e se inscrevendo aqui no canal, que ajuda a gente demais, tá ligado? E fortalece muito. Estamos aí rumo a 14 milhões de inscritos e eu conto com a ajuda de vocês. Então, bora lá buscar a fanzeira pra gente pegar e dar outra volta no lago pra nós ver se nós encontro alguma mulher que é interesseira ou não. Bora lá. Vamos pra segunda tentativa, rapaziada. Ó, fanzeira tá online de novo. É, mano. Fanzeira braba. Braba. E... Nossa, mano. Se eu encontrasse aquelas duas que eu encontrei naquela hora, eu parava só pra não ver. Do que que... Como que é assim, tá ligado? Te juro, velho. Juro pra vocês, mano. Mas... Vamos rodando aqui, né, mano? Rodando aqui. Pra não ver o que que não encontra, tá ligado? Ó, aqui tem um açaizinho aqui que sempre tem gente. Vocês gostam aí, gente, desses testes que eu faço? Deixa aí nos comentários aí. Vou tá lendo o comentário de vocês aí, mano. Vocês gostam desses testes das interesseiras, tá ligado? Eu sei que... Mano, tem uma mina passando ali. Ela tá passando do outro lado da rua, velho. Tá passando do outro lado da rua, ali na ciclovia. Será que eu posso passar ali? Vou tentar falar com ela. Pera aí. Vou passar aqui mesmo. Oi, moça. Oi. Tudo bom? Viu? Eu chamo o Mike. Eu acabei de mudar pra cá. E eu tô meio perdido aqui ainda. Você mora aqui por perto? Moro, eu moro. Você mora aonde? Eu moro ali no centro, na Pará. Ali no centro? Ah, entendi. E viu? Eu tô procurando alguma coisa pra fazer aqui. De repente, não sei se você aceitaria a minha companhia, sabe? De repente, a gente podia ir junto tomar um sorvete, comer um lanche. Tô de boa. Ah, mas o louco, mas essa moto aqui, ela é nova. Já tá. Essa aqui, eu vou falar pro seu... Ah? Os empregadores aí. Você tá doido. Sério que não rola? Não vai rolar. Poxa, você podia passar seu telefone pra mim, de repente? Meu telefone. Jamais. Sério mesmo? Sério. Poxa. É só isso mesmo, moço? É, eu queria te conhecer, né? Não, tô tranquila. Bem tranquila. Ah, sério? Ah, não. Pô, mas pode passar nem seu WhatsApp. Bom, beleza então, né? Falou. Tchau, tchau. Poxa. Que isso, hein, mano? É bonita, velho. Tinha que entrar no meio do... Do que saça aqui pra... Tentar falar com ela. E mais uma vez, humilhados de fã. Não foi nem de toda aí dessa vez, hein? Será que dá tempo, né? Pegar a CB1000? Pra fazer um teste? Bom, acelerar lá. Tentar pegar a CB1000. E... Encontrar ela a tempo, né? Pegar a CB1000 nós pegamos. Agora, eu não sei se... A gente vai conseguir a tempo, tá ligado? O que vamos? Deixa o like aí, gente. Deixa o like aí pra ajudar nós. O negócio tá louco. Você tá maluco, fi. Bora lá. Grau. Opa! Galera, dei a volta aqui por trás, aqui no lago, mano. Porque ela tava vindo sentido pra cá. E se eu fazer esse trajeto de moto, é contramão, sabe? Então, vamos torcer pra gente encontrar ela. E vamos ver, né, mano? Como será que ela vai reagir aí, conversando comigo aí, com essa moto aqui. Se nós encontrar ela, a gente vai descobrir. Né? CB1000, zona. CB1000 é presença. Então, quero muito descobrir como que vai ser, sabe? A gente vai encontrar ela ou não. Caramba, mano. Tô tentando encontrar aqui, mas tá difícil, hein, galera? Será que ela subiu alguma dessas ruas, mano? Será que ela subiu alguma dessas ruas? Não sei. Ai, ai, ai. Ah, não acredito, mano. Perdi de vista, velho. Perdi a menina, mano. Perdi a menina, velho. Como assim eu perdi a menina? Opa, acho que não. Não. Acho que é essa aqui, hein. Oi? E aí, lembra de mim? Ué, trocou de moto? Troquei? Aquela lá não era minha? Não. Já resolvi passar aqui de novo pra ver, sei lá, se eu te encontrava aqui, sabe? Pensei, sei lá, se eu ia passar o seu ato pra mim, de repente, a gente, sei lá, também fazer alguma coisa, se conhecer. Ah, agora dá, né? Agora tá outra. Você curte moto? Eu gosto, hein. Mota de moto grande, assim? Gosto, aham. Moto pequena você não gosta? Ah, não, né, meu? Mas... Mas por quê? Mas essa aqui também entrega os lanches? Entrega? Entrega, ué. É, deu pra entregar junto, então. É, só se eu querer, ué. Se quiser vir, mas você podia passar o seu número, sei lá, ou então... Pode ser. Ou então você passa depois, né? Ah, pode ser. Você quer dar uma volta? Vamos, vamos dar uma volta. Depois eu te deixo na sua casa? Você mora longe daqui? Não, eu moro no centro. Ah, é? Uhum. De só passeando? Só passeando. Da hora. Ah, eu tava... Mas a gente encontra uma amiga minha, só que ela nem me responde. Ah. É, eu não volto, né? Vê se eu achar uma boa. Pô, sei lá, vamo... Vamos... Dá uma volta agora, depois que pode ser que a gente saia. Vamo, vamo, é. Você quer o quê? Tomar uma cerveja? Ah, pode ser. Tô com você. Cervejinha? Você gosta? Prefere cerveja ou destilado? Cerveja. É? Legal. Ó, vamos então, é. Vamos. Sobe aí, hein? Tô lindo, hein? Mas... Mas... Qual que é o problema naquela moto lá? Não é, nada contra, né? É que, tipo... É pequena, tipo... Motor fraco, né? Corre. Demora muito pra chegar em casa. Mas corre também. Ô, louco. Essa aqui corre um pouquinho mais, só. Mas também... Chega igual, viu? Chega tudo igual no destino. Aqui você tem que segurar forte, hein? Já andou numa dessa antes ou não? Nunca? É, rapaziada. Aí, ó, pra você ver o jeito que é, mano. O jeito que é, mano. Como que as coisas mudam com a moto, né, mano? Quer dizer, como que as coisas mudam aí com a moto. Eu moro aqui perto. Eu, então, mudei pra... É, eu mudei pra cá agora. Eu era lá do Acre, sabe? Aham. E... Nossa, tô conhecendo tudo aqui ainda. Sério? Né? E... E como que é seu nome? Mike? Mike? Mike. Já ouviu esse nome antes ou não? Ah, eu acho que não. Não? É, então. Esse é meu nome. Eu vou fazer o seguinte. Vamos... Vou arrumar um negócio legal aqui, ó, pra você fazer. Sabe? Que, tipo assim... É... Eu vi que você é bem interesseira, né? Interesseira por quê? Por causa da moto. Não, jamais. Você é muito interesseira, velho. Desce um pouquinho, hein, fazendo favor. Ó... É... Tira o capacete, pra me olhar bem no seu rosto assim, sabe? Pra me olhar bem no seu rosto. Como que você é interesseira, eu vou te deixar aqui no... Aqui, tem um lago aqui, aproveita que você deve ser piranha também e vai nadar, entendeu? Porque não precisa falar daquele jeito só por causa da moto. Então, foi até bom, né? Que você recebeu uma amostra grátis aqui de como andar nessa moto. Então fica assim, tá? Fica assim, tá? Vai voltar andando até ali, né? Eu não vou... Eu não vou levar ela longe, mas acontece alguma coisa, né? Mas aí, rapaziada... Olha aí. Deixa ela aí, deixa ela aí, né? Não é interesseira? Não é interesseira? Não, 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 não quer? Dá só de ser de mil? Aí, ó. Deixa o likeão também aí, rapaziada. Deixa o likeão, se inscreve. Nossa senhora, mano. Ficou sem jeito, hein, velho. Ficou sem jeito, hein, mano. Deixa sua opinião aí nos comentários aí. O que você faria? Como você reagiria? Se acontecesse algo desse tipo com você? Deixa aí nos comentários. Vou estar de olho aí nos comentários de todo mundo, beleza? Ai, caramba. Agora, mano. Eu vou voltar pra casa. Vou voltar pra casa. Eu acho que o teste de hoje foi concluído, né? O teste das interesseiras de hoje foi concluído. A primeira eu não achei tão interesseira, né? Tipo, achei ela humilde, na verdade. Não achei nem interesseira porque ela não quis nem ir junto comigo na CB1000 e nem na Fã, mas passou o número pra mim. Então, nessa segunda aí, me surpreendeu aí por causa do jeito que ela falou comigo na Fãzeira. Bom, vamos fazer o seguinte? Vamos voltar pra casa? Bora lá. É, galera. Seis giros, né, mano? Com a última menina, não teve jeito. A gente teve que deixar ela lá perto do lago. Ela que é peranha, que vai nadar. E a outra, mano, foi muito boazinha, sabe? Passou o telefone pra mim, mas não quis nem saber. Não quis montar na garupa da Fã e nem da CB1000. Então, vamos torcer aí pra que dê certo. Eu consegui falar com ela e quem sabe a gente marca de sair ou fazer alguma coisa. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Deixa aí a opinião de vocês. É muito importante votar de olho em todos os comentários. E também, não esquece de se inscrever. Tamo aí rumo a 14 milhões de inscritos. E eu conto com a ajuda de vocês aí. O canal tá atingindo essa meta, beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu e fui! E é nóis. 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 E é nóis.